E aí DJ Lua PJ, cê 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 gás, cê gás, cê gás E aí DJ Gui da Zeota, vagabundo meme, hein cachorro Nas oitinhas eu comia sua irmã, agora com 18 é sua vença peca O Gui já comeu sua irmã, agora com 18 é sua vença peca Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual o Juiz com ela Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual o Juiz com ela Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Se quiser pode chamar a amiga enquanto eu te pato com você eu chupa ela Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Fica de 4 na cama que eu viva teu firme igual eu fiz com ela Fica de 4 na cama Ela fica de 4, dá tapa na bunda, olha pra minha cara ficar me chamando Ela fica de 4, dá tapa na bunda, olha pra minha cara ficar Só vou colocando, só vou empurrando, eu vou devagarinho, eu não vou machucando Eu tiro, tá com o meu carinho Eu só vou colocando, só vou empurrando, eu vou devagarinho, eu não vou machucando Eu só vou colocando, só vou empurrando MN tá chegando, essa porra não é brincadeira Esse é o Vida C.O., essa porra não é brincadeira No estilo Dome Aranha, nas piranha Vou jogar a teia, arrasta pra treta e soca firme na buceta No estilo Dome Aranha, nas piranha Vou jogar a teia, arrasta pra treta e soca firme na buceta Soca, 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 oi soca firme na buceta aí E aí DJ Lua PJ E aí DJ Guida C.O., tá vagabundo mesmo hein cachorro Nas antigas eu comia sua irmã, agora com 18 é sua vença peca O Gui já comeu sua irmã, agora com 18 é sua vença peca Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Se quiser pode chamar a amiga enquanto eu te pato com você eu te paela Fica de 4 na cama que eu vou botar firme igual eu fiz com ela Ela fica de 4, dá tapa na bunda, olha pra minha cara ficar Ela fica de 4, dá tapa na bunda, olha pra minha cara ficar Só vou colocando, só vou empurrando, eu vou devagarinho, eu não vou machucando Só vou colocando, só vou empurrando, eu vou devagarinho, eu não vou machucando Só vou colocando, só vou empurrando, fala lá MN tá chegando, essa porra não é brincadeira Esse é o Guida C.O., essa porra não é brincadeira No estilo Dome Aranha, nas piranha Vou jogar a teia, arrastar pra treta e jogar firme na cursita Soca, 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 oi, soca firme na cursita Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti